Oi gente, começando mais um Secret Day aqui no Rio de Janeiro E a nossa estrela de hoje é a Cris e ela mandou esse vídeo de inscrição Oi Nina, oi galera do Secret Day Meu nome é Cristiane, tenho 27 anos e sou aqui mesmo do Rio de Janeiro E eu quero participar porque tem quase 5 meses que eu fiz uma cirurgia bariátrica Já emagreci mais de 30 quilos E esse dia de transformação, esse dia de beleza vai ser muito importante Pra ajudar a manter minha autoestima elevada Então é isso gente, obrigada Gente, vou agora encontrar a Maridão Vou encontrar com a Cris que tá aqui me esperando Oi! Tudo bem? Que linda que você é? Amei o seu look, roubaria Em homenagem a você, claro Ah, e sobreposição E aí me conta tudo, me conta tudo Por que você se inscreveu, como que tá a sua expectativa, o que você quer fazer, o que você não quer fazer Muita expectativa, eu quero fazer tudo Tudo, tudo que tem direito Tudo, a gente topa tudo Tem sabendo já que você quer ficar loira Ai, eu acho que fica linda Desses olhos Obrigada E no seu vídeo de inscrição você falou que fez a bariátrica Faz pouquíssimo tempo, né? Faz cinco meses E como que foi essa experiência toda, assim, se encomenda? Foi punk no começo Você faria novamente ou passaria por tudo de novo? Faria tudo de novo Fui bem punk, mas eu faria tudo de novo E você fez junto com o... Fui junto com o meu esposo Gente, que coragem, os dois passando... No mesmo dia Assim, os dois passando por tudo juntos Graças a minha mãe, né? Porque ela que ficou tomando conta da gente Nossa, ela ficou babada os dois Pegou 15 dias do trabalho Mas você tá muito linda E como você se sente depois, assim, da bariátrica? Ai, é difícil dizer, mas é outra coisa, assim É, é outra pessoa Amor com o espelho Não paro de me olhar Fico em love, assim, tipo, fico me olhando no espelho Fico, caraca, eu tô magra, né? É, e hoje você vai se amar ainda mais Porque vai ter uma transformação E é isso que a gente quer aqui nesse... E eu também Prazer te conhecer Prazer mesmo Estou pronta pra botar os looks E cabelo e tudo E tô muito animada Também tô Então vamos lá, gente Vamos Foi muito emocionante ver a Nina pessoalmente Eu tava sentadinha no cantinho Esperando pra começar a gravar Crente que ia ser normal Como os outros Mas não foi nada daquilo que eu tava imaginando Ela já chegou filmando Fazendo o vlog Foi bem emocionante Eu fiquei meio sem reação, assim Fiquei meio estática Não tava meio que acreditando Que aquilo ali tava acontecendo Totalmente paralisada perto dela Ela é uma amor Ela é linda Gente, eu adorei conhecer a Cris Ela é uma fofa Muito, muito linda Muito querida E ela fez a cirurgia bariátrica Junto com o marido Que eu achei muito legal Porque os dois passaram pela mesma fase juntos E puderam se ajudar Ela falou que foi a melhor coisa que ela fez na vida dela E ela me mostrou umas fotos de antes E assim, é outra pessoa, sabe? Eu acho que não só por fora Mas por dentro Ela falou que ela tá muito mais feliz Ela se olha no espelho Ela vê outra pessoa Ela se sente muito mais bonita E acho que até mais alegres É uma cirurgia super polêmica Mas eu acho que fez um bem danado pra eles E agora a Cris vai ficar ainda mais linda com o Secret Day Eu praticamente tinha o peso que tinha hoje Ela tinha um pouco menos Começamos a ganhar peso, peso Com o passar do tempo E não tinha decidido ainda Ela sempre falava Pô, vamos fazer e tal Vamos fazer, vamos fazer, vamos fazer Até que um dia ela chegou pra mim Vou fazer Nessa dos exames Que eu fui ver realmente como eu estava E aí eu decidi que tava na hora De me preocupar um pouco mais com a minha saúde Hoje até é engraçado Que a gente não pode ver um espelho Que a gente vai para A gente afinou, afinou legal Gente, é hora dos looks Temos uma arara aqui cheia de roupas Lá da minha loja Nina Secret Store É da coleção de inverno Coleção nova que tá muito linda Queria que você provasse esse aqui Que você falou que gostou Que é o macaquinho E tem um detalhe nas costas Bem abertão E tem babadinhos E é preto E o macaquinho é mara Tá pronto? Uhum Pode provar então O primeiro look foi o macaquinho preto De babadinho Eu gostei muito dele Achei que super combinou Foi romântico Ficou em um look mais romântico Gostei muito Achei que ficou muito lindo Esses babadinhos Esses detalhes E ele é mais fechadinho Ele é um pouco mais sério Ele é mais sério Mas ao mesmo tempo Se botar um colarzão Eu quero que você prove agora Esse vestido Que você gosta de estampas Sim, muito Ele também é mais fechadinho Mais ou menos Na mesma pegada Desse macaquinho De manga longa E tem esse detalhe De renda nas costas Sim Vai lá, vai lá O segundo look Foi vestido estampado Eu achei ele bem social Bem fechado Gostei, mas não foi meu preferido Gente, segundo look então É esse look Kardashian Tô me sentindo, olha É um look um pouco mais diferente Porque ele é bem fechado Com essa gola mais alta Quando eu uso o look assim Eu gosto de deixar o cabelo Ou todo pra trás Ou prender um rabo Que eu acho que fica mais Mostra mais o rosto Assim Então eu queria que você provasse Esse vestidinho Que ele é um pouco mais básico Porém ele tem um detalhe Que é uma golinha Aqui, segura a golinha Aí Que vai no pescoço E ele é mais abertinho Mais decotado E de veludinho Que eu amo Vai lá, vai lá E o terceiro look Foi um vestidinho preto De veludo Com a gargantilha Eu achei ele bem Ousado Mais pra uma balada Assim Mas o look que eu mais gostei Foi o primeiro look mesmo Do macaquinho preto E aí, indecisão em pessoa? Gostei desse também Gostou desse também Ficou lindo esse Esse é mais sexy É mais balada Com as amigas Libriano Esse eu achei lindo E como você já veio aqui Com um look de sobreposição Eu acho que ia ficar lindo Com uma blusa embaixo Assim, sabe? Com uma camisetinha Eu sei que não é todo mundo Que gosta, tá, gente? Mas tudo bem Mas eu acho que o primeiro Tá ganhando É Bom, espero que você tenha gostado Dos looks Amei Agora Pro cabelo Ai, meu Deus Ai, meu Deus Vamos mudar A minha expectativa pro cabelo Eu vim pensando em ficar loura Em voltar a ficar loura Porque eu já fui loura Vim pra ser loura Mas não sei o que vai acontecer Cabelo, gente Ela me mostrou fotos E ela já teve cabelo loiro Bem claro E cabelo rosa Fiquei louca Apirei e falei Cris, você vai ter que fazer o cabelo rosa A Cris, ela já tinha descolorido o cabelo Pouco tempo atrás De loiro Tinha pintado de rosa Que tinha pintado de marrom Então ele tá um pouquinho mais Castigado do meio pras pontas Então o que a gente bolou? Fazer um corte de Camila Queiroz Que é um long bob Pra quê? Pra eliminar metade É desse danificado Tentar aproveitar o máximo Do saudável do cabelo dela Porque ela acabou de passar Por uma cirurgia bariátrica Ela já perdeu 34 quilos E o cabelo também vai Soltando um pouco E perdendo um pouco Por falta de vitaminas E a reposição dos sais minerais E tal Então é normal Nessa cirurgia O cabelo passar por uma mudança Então ao colocá-lo mais curto Nós vamos conseguir dar mais força Mais consistência ao corte E mantê-lo mais saudável Bom, a Cris passou por vários procedimentos De coloração antes de chegar até mim Então eu decidi pegar um pouco mais leve Com o cabelo dela Fazer uma coloração mais natural Preservar um pouco mais do topo Da cabeça dela Deixar a raiz mais natural Iluminar um pouquinho mais Do comprimento e pontas A técnica utilizada na Cris Foi a balaiagem Eu iluminei um pouco mais O contorno Com o comprimento e pontas Trabalhei no tom bronze A nossa referência foi a Camila Queiroz Que tem um cabelo castanho iluminado Super elegante E vai fechar muito Com o novo visual da Cris Gente, a Cris ficou linda Ela ficou mais magra ainda Esse é um tipo de corte Para quem tem um rosto É mais arredondado Esse corte emagrece Afina Te alonga O pescoço fica mais longo Então é um corte que, ó Fica mais esbelto ainda A minha expectativa Para a maquiagem da Nina É a melhor Ela é super profissional Cansei de ver ela maquiando Outras pessoas Estou muito empolgada Vou botar cilhão Fazer um contorno bem marcado Acho que vai ficar bem legal Make, gente Ela é muito linda Ela tem um olho maravilhoso Então eu quero realmente Realçar os olhos dela Para ficar ainda mais Verdes ou azuis Verdes ou azuis Não sei, acho que são azuis Eu quero que ela se sinta Realmente super poderosa Sabe? Um mulherão Então eu vou fazer com que O cabelo e a maquiagem Conversem entre si Mas os olhos vão ser o destaque Ansiosa Ai, muito nervosa Estou tremendo Então, vamos lá Ai, meu Deus Um, dois, três E... Já! Aplausos Aplausos Marido E aí, aprovada? Aplausos Ah, que eu amei Não tinha nem ideia De como tinha ficado Eu achava que eu tinha Eu perguntei agora Você falou Eu não tenho uma ideia Eu achava que eu tinha ideia Mas está totalmente diferente Mas você gostou Caraca, outra pessoa Não sou a unha Outra pessoa Ai, está toda a unha Nossa, cara Ficou muito, muito Do jeito que eu queria Era o que você esperava? Caraca, muito Mais uma feliz Caraca, eu amei muito Você é dez, cara Eu não tinha reparado O teu olho era tão verde Mas eu sou Nossa, super E, gente, eu espero Que vocês tenham gostado também Se vocês gostaram Deixa um joinha Comenta aqui embaixo Se inscrevam aqui no canal E também vão rolar mais Secret Day por aí No próximo episódio A gente vai anunciar A próxima cidade Do tour Da turnê Secret Day Beijo Tchau Gente, quando eu abri meu olho E me vi no espelho Era uma outra pessoa Que estava ali na minha frente Eu nem me lembrava de mim Como eu era antes Ficou muito diferente Durante o dia, assim Eu achava que eu Imaginava mais ou menos Como tinha ficado Mas no final Acabou ficando totalmente diferente Do que estava na minha cabeça Mas muito do jeito que eu queria Foi um dia, assim Muito perfeito Muito agradável Todo mundo super legal Todo mundo me tratando Muito bem Foi um dia realmente De princesa Tanto a equipe do TP Quanto a equipe da Nina Foi tudo muito Muito agradável mesmo Foi maravilhoso o dia Foi muito bom mesmo Tchau 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 Tchau